A partir de agora, sessão plenária. Olá, muito boa tarde. Para você que acompanha a nossa programação, nós falamos ao vivo aqui do plenário da Câmara Municipal de Juiz de Fora e começa daqui a pouquinho a décima e última reunião ordinária do mês de maio. Hoje eu converso com o vereador Betão do PT que vai pedir na reunião de hoje, em caráter de urgência, uma audiência pública para falar sobre a criação do Parque Estadual da Mata do Cranbeck. O vereador Betão, boa tarde. Por que essa urgência? A Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Juiz de Fora recebeu uma correspondência, um ofício do Instituto Estadual de Floresta, que trata da criação desse Parque Estadual da Mata do Cranbeck, que hoje é uma área de proteção ambiental e ela tem que ser feita num prazo exíguo, num prazo de 45 dias no máximo. Então, como hoje a última sessão, nós recebemos esse ofício há pouco tempo, então nós estamos entrando com esse pedido para que ele seja realizado no mais tardar, no próximo período, agora em junho. Como é que o senhor pretende, nessa audiência pública, trazer essa discussão aqui para o plenário da Câmara Municipal? Nós vamos estar convidando tanto o Instituto Estadual de Floresta, também a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ou seja, todas as secretarias e entidades envolvidas com o processo, para estar trazendo essa discussão aqui para a população de Juiz de Fora, porque tem que ser feita uma consulta pública. E essa consulta pública passa obrigatoriamente pela Câmara Municipal de Juiz de Fora. Eduardo, eu sei que o senhor está guardando essa discussão aqui no Legislativo, mas, por exemplo, esse parque da Mata do Cranbeck, aqui em Juiz de Fora, de que forma ele poderia beneficiar a população? Com certeza ele vai ser aberto à população, já existe, pela Universidade Federal de Juiz de Fora, foram feitas várias interseções, modificações ali dentro do parque para abrir a visitação. E existem alguns problemas burocráticos lá dentro do parque, que precisam ser solucionados e podem ser solucionados a partir da criação desse parque estadual. A gente finalizar, o senhor acredita que essa audiência já ocorra no próximo período? Eu vou, inclusive, fazer uma carga aqui, junto com a Comissão do Meio Ambiente, para que seja feita na última semana de julho. Está certo, o vereador Betão, vereador pelo PT, obrigado pela sua participação. A partir de agora, você fica com a décima e última reunião ordinária do mês de maio. JF TV Câmaras, Juiz de Fora, se encontra por aqui. Estando na hora regimental, gostaria de convidar os senhores vereadores que se encontram em seus gabinetes, na sala, para virem na plenário, para darmos início à décima reunião ordinária do quinto período. Solicitamos a leitura, a chamada dos senhores vereadores. Boa noite, senhor presidente Rodrigo Matos. Vamos então à leitura da chamada dos senhores vereadores. Vereador doutor Adriano Miranda. Presente, excelência. Vereadora professora Ana Rossioli. Presente. Vereador André Mariano. Vereador doutor Antônio Aguiar. Presente, excelência. Vereador Cido Reis. Presente, excelência. Vereador Sargento Melo. Presente, excelência. Vereador Charles Evangelista. Presente. Vereador Wagner de Oliveira. Presente, excelência. Vereador João Coteca. Presente. Vereador Kennedy Ribeiro. Presente, excelência. Vereador doutor Fiorilo. Presente. Vereador Zé Marcio Garotinho. Presente, excelência. Vereador Júlio Obama Júnior. Presente. Vereador Pardal. Vereador Marlon Siqueira. Presente. Vereador professor Betão. Presente. Presente. Vereador presidente Rodrigo Matos. Presente. Vereadora delegada Sheila. Presente. Vereador Wanderson Castelar. Presente. Acoro regimental, seu presidente. Havendo um legal nome do povo de fora, suplicando a proteção de Deus, vou por aberto os trabalhos da décima reunião ordinária do quinto período. Solicitamos, senhores vereadores, a interrupção da reunião por dez minutos, para que o sargento Mota possa usar da tribuna para falar das atividades do PROED, que está em vistas de acontecer a formatura e ele queria falar sobre o trabalho que foi realizado esse ano. Como hoje é o último dia do período legislativo, nós gostaríamos de pedir aos vereadores para interromper a reunião por dez minutos. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Com a palavra, sargento. Com a palavra, sargento. Com a palavra. Com a palavra, sargento. Senhoras e senhores, boa noite. Cumprimento a todos na pessoa do presidente Rodrigo Matos e um especial agradecimento ao sargento Mello, o vereador sargento Mello e o vereador Cido Reis pela oportunidade de interceder e nos dar a oportunidade de apresentarmos o nosso trabalho e falar um pouco para todos os senhores e para a comunidade a respeito do que é o PROED. O PROED é o PROED é o Programa Educacional de Resistência às Drogas, um programa que foi criado em Los Angeles, nos Estados Unidos, no ano de 1983. É o único programa que todas as polícias militares do Brasil trabalham e executam, porque ele realmente surge frutos, surtem frutos desse programa. Então, é um programa educacional de resistência às drogas, nós não estamos ensinando às crianças o que são as drogas, estamos ensinando às crianças como resistir a esse mal, que é o mal de toda a sociedade. Através de um conteúdo programático, nós ministramos aulas para as crianças, da educação infantil, do quinto ano, do sétimo ano e também para os pais. E nesse currículo são ministradas lições que possam contribuir para que essas crianças possam fazer escolhas seguras e responsáveis, esse que é o trabalho do PROED. Nós, do segundo batalhão que eu estou aqui representando, representando o meu comandante, iremos agora, dia 22 de julho, estar realizando uma formatura para 800 crianças, oriundas de 10 escolas da rede estadual e municipal de ensino. E ao final desse currículo, que foi apresentado por mim, sargento Mota, foi aplicado por mim, sargento Mota, pela sargento Renata e pelo cabo Carneiro, todos do 2º Batalhão da Polícia Militar, 800 crianças irão se formar. Eles recebem um certificado, que é o coroamento do final das lições, e que para que possamos abrilhantar muito mais essa formatura, necessitamos ornamentar o local, necessitamos também de dar a eles uma camisa que serve de uma recordação, de lembrança de um momento que será inesquecível na vida de todos eles. Então é esse o nosso contato aqui com todos os senhores, para pedir um apoio, alguma coisa que possa nos ajudar a realizar esse evento, que será realizado agora, no dia 22 de julho, às 15 horas, na Igreja Ibrém, Igreja Batista, resplandecente da manhã. Então, essa que é a minha palavra, que é um programa que realmente tem efeito, é um programa que contribui muito para a nossa sociedade, para as nossas crianças. São 800 crianças atendidas, 800 famílias que irão também colher esses frutos. Muito obrigado pela palavra. Nós que agradecemos ao sargento Mota, pela ordem do vereador Ciddo Reis. Presidente, eu gostaria de parabenizar o sargento Mota, o cabaleçando, que estão aí à frente do programa, do PROERTE, e todos lá os instrutores, a organização. É o que a gente vem sempre falando aqui nessa casa, a respeito da prevenção. Não adianta só a repressão, sem a gente ter aí a prevenção. Senão, não adianta ficar construindo presídios, que não vai ter espaço para colocar tanta gente presa. Então, aqui, eu já tive a oportunidade de estar conversando lá fora com o Cabo Alessandro, alguns dias atrás também, e volto a parabenizar os dois. Vou ver também o que a gente consegue estar contribuindo, estar participando de alguma forma com esse projeto aí, no dia dessa formatura. E venho aqui também solicitar aos pares, aos vereadores, para conhecer esse programa também. E no limite aí do possível também, estar contribuindo, participando, porque é dessa forma, é só com a prevenção e a conscientização, que nós vamos conseguir realmente diminuir a criminalidade e ter um país aí com mais segurança para todos os cidadãos. Pela ordem. Pela ordem, Sargento Mello. Na verdade, eu pedi ele fazer o contato conosco na casa, o Mota já tem feito esse contato há mais tempo com a gente, a gente sabe das dificuldades, o quanto é manter uma coisa tão simples, que são camisas e um pequeno diploma para essas crianças, e, na verdade, é sem apoio algum. É só pelo coração mesmo e pela vontade deles. São vários militares do PROERD envolvidos nisso. Passam aí no dia a dia em vários colégios da cidade, onde nós estávamos conversando com o Alessandro Carneiro, não é, Alessandro? O Alessandro nos falando que tem crianças que vão para a aula até descalça, e ficam lá recebendo a atenção desses militares, que se dão totalmente, não só no horário de serviço, mas também no horário de folga fazendo esses projetos. Hoje nós tentamos algumas ajudas a eles, mas eu achei bom trazer para essa casa, porque são 800 famílias de várias regiões da cidade. E aí, só para terminar, aí tem o convite, se vocês verificarem, o convite com a data, independente de questão política ou não, acho que cabe a todos nós ajudarmos de alguma forma, já visto que são 800 crianças pobres necessitando de uma atenção, uma coisa tão mínima que é uma camisa e apenas um diploma, né, para ter aí um caminho fora das drogas pelo resto da vida. Nós temos, e a gente sabe que isso acontece, porque a Regina há pouco tempo contou até hoje um caso, ela foi do ProERD há muito tempo, ela deparou com um rapaz fardado, da AMAN na rua, ele veio para ela, ô professora, tudo bem? Quando ela foi verificar, ele era aluno, foi aluno dela na época do ProERD. Então, pedimos aos senhores uma atenção que pudesse doado para esse evento e todos os senhores estejam convidados para dar atenção a essas famílias que são de várias áreas da cidade nesse dia tão importante para a família dessas crianças. Muito obrigado, o sargento Mota, o Alessandro, por ter nos procurado e dar a sua oportunidade de trazer essa informação à casa. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, viradora Ana Rossini. Senhor presidente, enquanto educadora, diretora de escola, eu conheço bem de perto todo o trabalho que o ProERD desenvolveu e desenvolve dentro das escolas, que é um trabalho de conscientização, de capacitação e de prevenção junto aos jovens. A maioria dos pais, às vezes, amedrontam as crianças para que elas tenham medo dos policiais. E o ProERD aproxima o jovem, a criança, do ensino fundamental através desse projeto. Então, o sargento Mota, Cabo Alexandre, o sargento Renata, que são da Companhia do Bairu, o nosso muito obrigado pela dedicação e carinho que vocês têm feito ministrando o curso em várias escolas da região. E a gente, no que puder também, nós vamos estar ajudando. Parabéns a toda a equipe. Obrigada. Pela ordem, senhora. Pela ordem, vereador Castelar. Gostaria de manifestar aqui meus cumprimentos aos policiais militares envolvidos nessa atividade, nessa formatura. Tenho, naturalmente, toda a disposição em ajudar. Repetir, junto, aqueles que me ajudam na tesouraria do mandato para fazer essa ajuda financeira também, contribuir para uma atividade com a qual eu tenho uma vinculação desde os primeiros anos, os primeiros passos do PROED na cidade. Eu ainda, liderança comunitária, organizei, ajudei a organizar, por assim dizer, as primeiras turmas desenvolvidas lá na Escola Municipal Amélia Pires, no bairro Monte Castelo. E sei da importância desse trabalho, do seu reconhecimento público, e até porque é um projeto que se feria aquilo que eu considero absolutamente fundamental, que é a chamada polícia de proximidade. Essa aproximação entre a polícia e os cidadãos, nesse caso, em particular, as crianças e adolescentes, é uma coisa fundamental, não só para a prevenção da violência, a criminalidade, o uso das drogas, inclusive, principalmente, mas também para fortalecer a imagem da polícia militar junto à população naquilo que eu considero importante, essa chamada polícia cidadã. Muito obrigado. Pela ordem. Pela ordem, sargento Melo. É só explicando, esses valores que nós entregamos aos senhores, é somente para pagar materiais e ornamentação. Entendeu? Então, é um valor que está marcado aí porque são 800 crianças, então, para os senhores saberem que são coisas simples, mas que dão esse valor pela quantidade de crianças envolvidas nesse projeto na cidade. Beleza? Muito obrigado. Pela ordem. Pela ordem, sargento, vereador Charles Evangelista. Quem me dera, se eu for sargento Charles, hein? Senhor presidente, parabenizar também os integrantes do PROERG, o sargento Mota, sargento Renata e o Cabo Alessandro Carneiro, é um assunto de extrema importância. Eu sou o presidente da Comissão de Enfrentamento às Drogas aqui na Câmara também, então, a gente sabe a importância de estar abordando esse assunto nas escolas. Já estamos fazendo também, através da comissão, muitas vezes, em carreira solo também, abordando esses jovens, esses adolescentes nas escolas. Então, a gente sabe a importância da prevenção, da gente estar alertando essas crianças, esses adolescentes, em relação à prevenção ao uso das drogas. Sou o proponente da lei que institui a Semana de Combate às Drogas na Câmara Municipal, do dia 25 ao dia 30, e já aproveitar aqui, já convidar também a todos para a nossa programação. Só para concluir, senhor presidente, no dia 25 do 6, nós teremos uma palestra numa escola, no bairro Furtado de Menezes. No dia 26, terça-feira, uma blitz educativa, inclusive com a participação da Polícia Civil e Polícia Militar. Dia 27 do 6, uma palestra na cidade de Pequeri, mostrando também a importância de estar divulgando nas demais cidades. Dia 28, na quinta-feira, uma palestra com o policial civil Fernando, aqui na Câmara Municipal. Dia 29, numa sexta, vamos fazer um ato público no calçadão, onde vai ser colocada diversas cruzes pretas, simbolizando aí os homicídios cometidos em relação à droga, e também no dia 30, no sábado, um passeio ciclístico juntos pela vida. Então, parabenizar mais uma vez a Polícia Militar, já pode ter certeza de sair daqui com o compromisso do meu gabinete, inclusive, com o apoio financeiro para esse projeto. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, delegada Sheila. Na mesma linha, parabenizar a todos os policiais envolvidos no PROERD, é um trabalho maravilhoso. Eu também faço parte pela Polícia Civil, pelo quarto departamento, do projeto Escola Consciente. Já são aí, eu estou há muitos anos no projeto, já são mais de 400 palestras realizadas por mim e por algumas pessoas que acompanham as vezes, só que eu falo mais sobre os perigos, os cuidados das redes sociais, sobre violência contra a mulher. Nunca me atrevi nem a fazer palestras abordando drogas. No meio das minhas salas eu abordo alguma coisa, porque, realmente, para falar sobre esse tema, falar sobre esse tema não é para qualquer um. Nós sabemos que não é de qualquer maneira que podemos abordar os jovens e as crianças em relação às drogas, porque pode gerar, inclusive, um efeito contrário. Então, vocês têm todo o know-how, toda a credibilidade para isso e fazem isso com muita maestria. Então, meus parabéns a vocês. Se possível, também estarei presente na formatura. E que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, porque é um trabalho fantástico. pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem, vereador Júlio Obama. Sr. Presidente, cumprimentar aqui o Sargento Mota, Sargento Renata, o Cabo Carneiro, para poder cumprimentá-los pelo projeto, que nós já conhecemos também há bastante tempo. Sabe, vereador Melo, ali, como presidente da Associação de Moradores no Bandeirantes, nós temos uma proximidade muito grande com a 31ª Companhia. e, por várias vezes, vimos e observamos os resultados do trabalho desses policiais dentro desse programa do Proerte. Quero dizer aqui ao Sargento Mota e a toda a sua equipe que amanhã também o nosso gabinete vai estar entrando em contato, estará entrando em contato com a coordenação do projeto para que a gente possa, da mesma forma como o Sargento, como o vereador Char já se manifestou, que nós possamos também chegar junto com uma contribuição financeira também que a gente sabe que é onde mais pesa para a confecção dessas camisas e dos certificados para essas crianças que tem uma validade para uma infinidade de... uma infinidade, a gente sabe que tem uma infinidade de benefícios esse projeto voltado para as crianças. Muito obrigado. Garro. Nós queríamos agradecer a presença do Sargento Mota. Acho que valeu a vinda. Com certeza essa casa vai contribuir no que for possível e também vamos fazer o possível para estar presente lá. Muito obrigado. Um abraço. Pedimos ao vereador Júlio Obama Jr. para fazer a leitura das correspondências. Pois bem, senhor presidente. Leitura das correspondências. Em atenção ao previsto na lei 8.666 artigo 116 se o segundo encaminha para ciências tratos de publicação de convênio firmado entre o PROCON de Juiz de Fora e a OAB Juiz de Fora. Eduardo Schroeder superintendente do PROCON. ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal vereador Rodrigo Matos o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência no uso das atribuições conferidas pela lei 12.937 de 13 de março de 2014 regulamentadas pelo decreto número 12.313 de 15 de abril de 2015 reiterando o resultado da eleição do dia 15 de maio de 2018 através do terceiro processo de escolha dos membros não governamentais e indicação dos membros governamentais do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência Gestão BN 2018-2020 vem por meio deste convidar a vossa senhoria e os nobres vereadores dessa casa legislativa para a posse dos novos conselheiros que será realizada no dia 5 de junho às 8h30 da manhã no auditório 1 na casa dos conselhos situar rua alfa de 450 sétimo andar centro presidente do conselho Maria Valéria de Andrade lida as correspondências senhor presidente nós agradecemos passamos a leitura dos requerimentos pois bem senhor presidente requerimentos do vereador Pardal vereador Pardal solicita a realização da operação tapa buracos em todas as ruas do bairro bom jardim vereador Pardal solicita a realização da operação tapa buracos em todas as ruas do bairro igrejinha vereador Pardal também solicita capina e limpeza em todo o bairro cascatinha vereador Pardal solicita a realização do reforço da pintura de toda a sinalização de trânsito horizontal do bairro cascatinha agora requerimentos do vereador doutor Fiorilo retirada provisória do projeto de lei complementar 27 barra 2015 também do vereador doutor Fiorilo a retirada provisória de tramitação do projeto de lei 107 barra 2017 agora requerimento do vereador Betão solicitando do vereador Betão do vereador Zé Márcio Garotinho do vereador Júlio Obama Júnior e do vereador Sargento Melo da comissão de urbanismo solicitando audiência pública para discutirmos a criação do parque estadual da mata do Cranbeck em Juiz de Fora agora requerimento do vereador Cido Reis estudo de viabilização de usuários ter acesso ao computador fazer inscrição de concursos e sites de emprego na Câmara Municipal agora requerimento do vereador doutor Antônio Aguiar pedido de avaliação na possibilidade sobre a criação de um ponto de banca de jornais e revistas na Praça Céu em Benfica também do vereador doutor Antônio Aguiar pedido de limpeza e capina em todo o bairro Bairu vereador doutor Antônio Aguiar também solicita limpeza e capina em todo o bairro em Costa do Sol vereador Antônio Aguiar solicita limpeza e capina em todo o bairro Graminha doutor Antônio Aguiar solicita manutenção da sinalização horizontal na rua Cristóvão Molinari no bairro Morro da Glória agora requerimento do doutor Adriano Miranda doutor Adriano solicita recapeamento asfalto do prolongamento da travessa Carneiro da Silva na Vila Ozanã agora requerimento do vereador sargento Melo capina da rua Jaime de Souza no bairro Parque Independência sargento Melo solicita fiscalização da sal em terrenos abertos sem manutenção na rua Jaime de Souza no bairro Parque Independência vereador sargento Melo solicita banheiros públicos para o Parque Alfred agora requerimento do vereador Júlio Obama Júnior retirada do projeto de lei 255 barra 2017 vereador Júlio Obama Júnior solicita capina e limpeza em toda a extensão da rua subtenente Omar Pereira no bairro Bandeirantes agora requerimento da vereadora delegada Sheila a vereadora solicita manutenção da boca de lobo da rua deputado Arlindo Zanini no bairro Parque Independência vereadora Sheila solicita capina na avenida Francisca Romana dos Santos no bairro Terras Altas vereadora delegada Sheila solicita capina na avenida Luísa Vitória Fernandes no bairro Jardim dos Alpineiros vereadora delegada Sheila solicita capina na rua Doutor Boanerges Barbosa de Castro no bairro Terras Altas vereadora delegada Sheila também solicita capina na rua Cândido Moreira Guedes no bairro Terras Altas a vereadora delegada Sheila solicita capina na rua Custódio de Resende Bastos no bairro Jardim dos Alpineiros vereadora Sheila de Oliveira solicita capina na rua Doutor José de Castro Ferreira no bairro Terras Altas a vereadora Sheila de Oliveira solicita capina na rua E no bairro Jardim dos Alpineiros a delegada Sheila solicita capina na rua Fábula Zen no bairro Jardim dos Alpineiros a vereadora delegada Sheila também solicita capina na rua Francisco Jorge de Oliveira no bairro Jardim dos Alpineiros a vereadora Sheila solicita também capina na rua Doutor Felício Pífano no bairro Jardim dos Alpineiros a vereadora delegada Sheila solicita capina na rua Fernando Fortini no bairro Terras Altas também a delegada Sheila solicita capina na rua Francelina Alves Ferreira no bairro Terras Altas a vereadora delegada Sheila no mesmo bairro solicita capina na rua Milton Coelho Marques também no bairro Terras Altas a vereadora delegada Sheila solicita capina na rua Nicolau Lamoglia também no bairro Terras Altas a vereadora delegada Sheila solicita capina na rua 8 a vereadora delegada Sheila também solicita capina na rua Poema Visceral no bairro Jardim dos Alpineiros a vereadora delegada Sheila solicita capina na rua Professora Virgínia Ribeiro no também bairro Jardim dos Alpineiros também no bairro Jardim dos Alpineiros a delegada Sheila solicita capina na rua Quarto Mirante agora no bairro Terras Altas mas também da delegada Sheila a solicitação de capina na rua 15 no bairro Terras Altas a delegada Sheila solicita capina na rua Teodoro Narciso de Melo Júnior a delegada Sheila também solicita capina na rua Trem da Tarde no bairro Jardim dos Alpineiros no bairro Terras Altas a delegada Sheila solicita capina na rua Trovador Luiz Otávio a delegada Sheila também no bairro Terras Altas solicita capina na rua Wilson Gomes de Feitas a delegada Sheila solicita poda de árvore na rua Silva Jardim no bairro Santa Helena agora requerimento do vereador Charles Evangelista solicitando a prorrogação do prazo de vacinação contra a gripe lida os requerimentos senhor presidente os requerimentos estão em votação os vereadores concordam permaneçam como estão aprovado pela ordem pela ordem do Ciro Reis senhor presidente eu vou solicitar a retirada da nossa representação solicitando representando junto ao governo federal a redução do confins e do pis sobre os combustíveis ontem à noite o governo anunciou essa redução então eu solicito a retirada e para registrar senhor presidente eu não posso deixar também aqui de falar agradecer o vereador Pardal também ontem prontamente já se colocando a favor da representação Pardal mas o pleito lá já já foi atendido agora senhor presidente só para registrar entre janeiro e abril deste ano a arrecadação do governo federal somou 500 bilhões o melhor desempenho desde 2014 só no mês de abril foram 130 bilhões de arrecadação então isso aqui só mostra mais uma vez a indignação do povo brasileiro porque o povo agora ele só apoiou os caminhoneiros porque também já não aguenta mais pagar imposto já não aguenta mais pagar tributo nesse nosso país mas fica aqui o nosso registro e solicita a retirada Deus concordo que a retirada permaneça como estão aprovado solicitar a leitura das moções pois bem senhor presidente leitura das moções do vereador Cido Reis moção de aplausos a garagem gastrobar também do vereador Cido Reis moção de aplausos ao oficial de justiça Geraldo Magela Lopes de Oliveira do vereador Cido Reis moção de aplausos ao doutor Rudolfo Rocha também do vereador Cido Reis moção de aplausos a projeto móveis também do vereador Cido Reis moção de aplausos a distribuidora Campestre também do vereador Cido Reis moção de aplausos a academia Profite Tim também do vereador Cido Reis moção de aplausos ao Cabo Maia bombeiro militar também do vereador Cido Reis moção de aplausos a Quirino Gás também do vereador Cido Reis moção de aplausos a padaria Nossa Senhora Aparecida do vereador Cido Reis moção de aplausos a Bazar Demetrios do vereador Cido Reis moção de aplausos ao transporte escolar Vinícius e Carol do vereador Cido Reis moção de aplausos a Trece Automóveis do vereador Cido Reis moção de aplausos ao Salão Vidal também do vereador Cido Reis moção de aplausos a Paróquia Nossa Senhora do Líbano do vereador Cido Reis moção de aplausos a JF Medical agora moção de aplausos do vereador Zé Márcio Garotinho moção de aplausos a voluntários da realização do Jubileu 2018 festa em louvor a Santa Rita de Cássia do vereador Charles Evangelista moção de aplausos ao restaurante São Jorge lida as moções de aplausos seu presidente os vereadores que concordam com as moções permaneçam como estão aprovadas solicitar leitura dos projetos de lei representações pois bem senhor presidente representação do vereador Kennedy Ribeiro para que se represente a Celomital Brasil no endereço rodovia BR 040 quilômetro 769 sem número no bairro Dias Tavares com o intuito de que esta importante empresa avalia a possibilidade de ser dada preferência de 30% no frete para os caminhoneiros autônomos senhor presidente também do vereador Kennedy Ribeiro para que se represente a Votorantim Metais no bairro Igrejinha com o intuito de que esta importante empresa avalia a possibilidade de ser dada preferência de 30% no frete para os caminhoneiros autônomos também do vereador Kennedy Ribeiro com todas as assinaturas para que se represente a Mercedes Benz do Brasil com o intuito de que esta importante empresa avalia a possibilidade de ser dada preferência de 30% no frete para os caminhoneiros autônomos agora a representação do vereador Wanderson Castelar pela conclusão das unidades básicas de saúde dos bairros São Benedito Jockey Club e Nova Benfica lida complementando seu presidente esta representação está sendo enviada ao governador Fernando Pimentel lida as representações seu presidente e todas as proposições pela ordem as representações já contam com as mais de 13 assinaturas então elas contam aprovadas leitura dos projetos de lei pela ordem vereador Silvio presidente através de vossa excelência cumprimentar o vereador Castelar essa também é uma demanda antiga lá da nossa da região norte sobre o retorno das obras lá da OAPT Nova Benfica do Jockey a do São Benedito vereador Pardal também o início aqui da OAPT do Maneonório então a gente cumprimenta aí o vereador por ele estar aí ratificando também esse pedido essa demanda vereador candidato da nossa região e em parte aí para toda a juiz de fora solicitar a leitura dos projetos de lei me perdoe senhor presidente nós temos aqui um projeto de lei para ser lido do nobre vereador Pardal dispondo sobre denominações de logradouros públicos lido o projeto de lei e todas as proposições senhor presidente o projeto de lei será encaminhado para a comissão nós vamos passar a palavra para os vereadores escritos primeiro vereador escrito vereador Pardal pela ordem pela ordem pela ordem vereador castelar acho que o vereador Pardal suba a tribuna eu gostaria até para não me esquecer mais tarde nós aprovamos aqui um requerimento já alguns dias no período anterior solicitando o uso desse plenário para uma plenária do meu mandato cuja data já naturalmente foi vencida e nós gostaríamos de remarcar para o dia 16 de junho um sábado entre duas e 18 horas como isso não foi feito da forma regimental ou seja através do requerimento eu gostaria que a mesa se pronunciasse se é possível pela forma verbal a sessão do plenário nessa data e nesse horário para a realização da mesma forma de atividade anteriormente prevista vereador castelar seu requerimento já foi aprovado havendo disponibilidade de data será autorizado pela ordem vereador júlio obama júnior senhor presidente eu estou com um evento agora que já começou às seis e meia é um evento comunitário de associação de moradores então eu gostaria muito que o plenário pudesse me liberar os vereadores concordam com a ausência do vereador júlio obama júnior permaneça como estão aprovado com a palavra vereador pardal boa noite vereador exercício zé março garotinho senhores vereadores vereadoras público presente e as pessoas que nos acompanham pela tv e rádio câmara muito boa noite a todos de forma especial também os servidores dessa casa senhor presidente eu quero de forma inicial cumprimentar também o vereador castelar com essa representação também subscrevemos a mesma em função dessa manifestação ao governo do estado para que a gente possa mais com esse com essa manifestação de vossa excelência quem sabe sensibilizar lá o nosso governador para que ele possa dar uma atenção especial para essas várias ubs novamente né porque agora mudou a nomenclatura deixou de ser o ápice passando agora ubs novamente e vamos fortalecer e parabenizá-lo né porque eu acho que essa força de todos nós com essas manifestações que poderemos ter é são benedito nova benfica é jovem clube muito bem lembrado aqui pelo vereador cito que também já se manifestou e também de forma muito especial a ubs do bairro manuel honório porque também tem uma demanda muito grande para que isso possa estar acontecendo porque estão desassistidos todos os moradores ali do bairro manuel honório bairu centenário enfim há uma necessidade gigantesca feito todas as outras já citadas mas também o bairro manuel honório doutor adriano é fundamental e necessário que esse pacote de atendimento a essas novas unidades possam ser objetos dessa reavaliação dessa representação e que com a sensibilidade esperamos que o governador ele possa estar dando uma atenção especial e a gente possa ter uma nova avaliação com relação a essas manifestações quero também senhor presidente nessa última noite de reunião desse período também deixar aqui o agradecimento ao prefeito Antônio Almas e sua equipe com a sensibilidade que teve também cumprimentar de forma muito positiva os vereadores da comissão de saúde dessa casa que também tiveram um papel muito importante e nós tínhamos marcado para o dia 24 passado uma audiência pública para tratar exatamente de um assunto que envolve a saúde ou seja uma falta de oportunidade de assinatura de um contrato que trouxe um problema de várias ordens para que a maternidade Terezinha de Jesus pudesse permanecer fazendo aquele trabalho de excelência que faz por toda a população aqui da cidade de fora bem como também por boa parte da região aqui da nossa zona da mata e o prefeito com a sua sensibilidade vereador Rodrigo Matos também muito atento a essa manifestação teve uma preocupação muito grande quero também parabenizá-lo vereador Rodrigo pelo seu empenho pela sua dedicação e felizmente juntos com os diretores daquela maternidade chegou-se na última quinta-feira uma conversação sobre esse problema do contrato que não foi assinado naquele período mas felizmente vereador presidente o prefeito determinou junto com a secretária de saúde secretário Fulvio e outros secretários que envolvem esses interesses e naturalmente parece que foi feito um acordo muito positivo nessas conversações e felizmente foi assim bem objetiva essa conversa e a gente entendeu sem estar participando que foi objetiva e foi buscado também as possibilidades de um diálogo positivo para atender a nossa saúde aqui na nossa cidade mas volto a reafirmar todos os vereadores tem um compromisso aqui já foi demonstrado com a saúde da nossa cidade de forma especial também os membros vereadores vereador Kennedy Ribeiro vereador Castelar e outros membros da saúde me fugiu aqui os colegas se puderem me ajudar até para me deixar de citar vereador Kennedy é o vereador Kennedy da comissão de saúde vereador Castelar tem mais dois Fiorilo doutor Fiorilo e o doutor Adriano então acho que é importante citar pelo empenho e trabalho que essa comissão tem feito também em prol da nossa saúde e já finalizando essa parte nós queremos deixar aqui o nosso agradecimento e acima de todos nós vereador Kennedy Ribeiro dessa casa do prefeito da maternidade Terezinha de Jesus que faz um trabalho de excelência lá 100% SUS e com essa possibilidade desse encontro ser possível de estar acontecendo acima de todos nós é a população da cidade de Juiz de Fora e toda a zona da mata que tem um atendimento lá com certeza sairão muito felizes com relação aquilo que está sendo objeto dessa finalização positiva então acho que essa casa e todos os envolvidos nessa situação estão de parabéns e quem sai ganhando com isso é a população de Juiz de Fora e a saúde agradece também quero finalizar já senhor presidente pedindo a prorrogação pegando mais aqui mais dois três minutinhos prorrogação concedida muito obrigado senhor presidente eu também como um cidadão de Juiz de Fora eu não poderia também deixar de fazer essa manifestação eu tenho um carinho muito grande pela minha cidade que é a cidade de Juiz de Fora a cidade que eu nasci e estou hoje com 57 anos e tenho a honra e o prazer de ter constituído a minha linda família ter criado aqui a possibilidade de inúmeros amigos nessa cidade e que tenho assim doutor Adriano quando tenho que me ausentar da minha cidade eu pouco sou talvez um dos vereadores que menos viaja não sei se tem outros colegas também não sou muito de ficar aqui longe da minha cidade do meu bairro Nossa Senhora Aparecida da minha residência então assim isso é alegria que me traz muito e eu tenho que manifestar com os colegas a satisfação de poder estar hoje aqui nessa casa como um representante constituído pela população de Juiz de Fora e ao mesmo tempo poder ter o prazer de manifestar a minha alegria de estar podendo comemorar amanhã na data de amanhã 168 anos da nossa querida Juiz de Fora e o que eu posso estar fazendo é saudando todos os moradores aqui da nossa cidade nascidos ou não mas que fazem com o seu trabalho com o seu empenho a grandeza e o crescimento da nossa querida e linda Juiz de Fora Senhor Presidente senhores vereadores pela atenção um grande abraço muito obrigado nós agradecemos vereador Pardal passamos a palavra ao vereador Betão boa noite senhor presidente senhores vereadores público presente trabalhadores da câmara e telespectadores da tv câmara senhor presidente senhor presidente eu chamo atenção aqui e os demais vereadores e vereadoras foi aprovado nós aprovamos aqui agora pouco através da leitura de um pedido de audiência pública feito pela comissão de urbanismo e eu espero que todos de urbanismo e meio ambiente bom vou citar aqui toda a extensa lista da comissão mas que trata da criação de um debate aqui sobre a criação do parque estadual da mata do crambec aqui em Juiz de Fora e essa é um uma audiência pública que foi pedido pelo instituto estadual de florestas através do ofício 084 barra 2018 enviado para os gabinetes da comissão requerendo essa audiência pública para a criação do parque ou seja ela é uma audiência pública oficial e para ser feita uma discussão com a possibilidade da criação deste parque estadual na área urbana de Juiz de Fora precisa ter presidente uma audiência pública oficial aqui e no próprio ofício já explica que hoje a área é uma área de proteção ambiental mas já explica que deve ser feito dentro de um prazo de 45 dias e pede esse ofício chegou para a gente no dia 21 22 foi protocolado na câmara aqui dia 21 de maio e há um pedido que ele seja feito entre os dias 25 e 29 de junho então eu chamo a atenção da mesa diretora para que fosse providenciado esta audiência pública em caráter de urgência para que seja realizado neste período que é o pedido que é uma audiência como eu disse oficial sem ela não há como você conseguir fazer essas discussões esses estudos e é uma forma também de consulta pública a população então o parque hoje nós tivemos uma extensa reportagem também no jornal Tribuno de Minas acho que de domingo não me lembro há toda uma já o terreno da Universidade Federal aí tem alguns terrenos lá que ainda sofrem desapropriação ainda estão com umas pendências mas já há todo um esquema de abrir aquela mata para a população inclusive já comprado guardado ainda nas dependências da Universidade Federal de Rio de Fora os teleféricos sobre aquela área então há um senhor espaço que pode ser utilizado tanto pela população de Rio de Fora quanto pela população de toda a região então senhor presidente a gente faz esse pedido que seja agendado o mais breve possível não mais breve não de preferência nesse período que é o período que tanto o governo do estado de Minas quanto o Instituto Estadual de Floresta estão trabalhando para fazer a discussão do Parque Estadual da Mata do Cranbeck senhor presidente hoje também durante a desculpa a audiência pública que foi pedida aqui pelo vereador Marlon vereador Kennedy vereador Charles vereador Wagner que trata do programa de produtor de água que é um programa muito interessante eu assisti aqui toda a palestra do Flávio no início depois eu tive que me ausentar porque uma assembleia dos sindicatos professores se deslocou da área que estava ocorrendo na assembleia e veio aqui para a Câmara Municipal fez um pedido inclusive de uma reunião uma comissão uma reunião com a presidência da Câmara para explicar o que está acontecendo nas negociações eu cheguei a falar uma semana atrás sobre a proposta que a prefeitura havia feito de reajuste para os membros do quadro magistério que não deve ser diferente do que vai ser proposto para todos os servidores da rede municipal de Rio de Fora pessoal do Delube do Pave para todo mundo que é meio por cento de reajuste retroativo a janeiro e o restante seria pago só em fevereiro só em dezembro atrasando em praticamente um ano a data base aqui na Câmara por exemplo peço prorrogação regimental senhor presidente nós aprovamos aqui um reajuste para os servidores da Câmara de 2.96 retroativo que corresponde à inflação retroativa a data base que é janeiro primeiro de janeiro de 2018 a proposta da prefeitura ela traz em um ano a data base mas não só isso como o efeito que a aprovação na época em 2015 do artigo 9 tem provocado sobre o quadro de carreira hoje nós já temos quatro níveis do PRA PRA 1 PRA 2 PRA 3 e PRA 4 recebem o mesmo salário não há mais diferença salarial por progressão por tempo de serviço entre essas quatro categorias que compõe o magistério porque é dado o reajuste para um setor e não é dado para o outro e provavelmente vai se tentar aqui uma audiência uma tribuna livre o mais rápido possível quando retornarmos às nossas sessões para que o sindicato possa estar demonstrando isso deve ocorrer provavelmente no dia 19 de junho e as categorias continuam em campanha salarial mas o fato é que o quadro de carreira como nós havíamos anunciado lá naquele período ele está sendo todos estamos passando a ganhar a mesma coisa em vez de você ter uma diferenciação por tempo de serviço e por escolaridade então nós já chegamos até o nível 4 com todos recebendo o mesmo valor inicial então chama a atenção para todos poderem entender o que aconteceu aqui na tarde hoje porque centenas de pessoas vieram aqui para a câmara durante a audiência pública que estava ocorrendo sobre um outro assunto por fim senhor presidente sem precisar me alogar parece que hoje já começa a normalizar ainda não estamos no abastecimento aqui está chegando caminhões tanques para abastecer o município não sabemos ainda quanto que vai retornar realmente a normalidade pelo decreto da prefeitura inclusive até na próxima segunda-feira as aulas estão suspensas os motoristas particulares poderão colocar 20 litros de gasolina ou de etanol e ontem o vereador Cida havia apresentado aquela representação está retirando hoje mas o que a gente queria discutir é que na verdade essa redução ela não resolve o problema porque ela está reduzindo momentaneamente agora a redução do PIS COFINS e a CID reduz momentaneamente agora desonera principalmente as grandes transportadoras mas ele vai manter a política eles vão manter a política da Petrobras hoje que é permitir que a gasolina o preço do óleo diesel da gasolina varie conforme o mercado internacional o que não era feito antes antes você o governo praticamente subsidiava o valor de tal forma que a variação do mercado internacional no dólar e no preço do barril do petróleo não impactava diretamente em todos os momentos no preço do diesel então é uma forma de subsidiar ele vai mantendo tem altas tem baixas mas vai mantendo uma média essa política que está sendo feita agora a todo momento a alta do dólar é a alta do preço do barril do petróleo que está acontecendo constantemente é importante lembrar a todos aqui que nós partimos de um dólar que estava 40 dólares o barril nós já estamos chegando a 80 com perspectiva de subir a tendência é ficar subindo então em pouco tempo ele fez essa redução por 60 dias em pouco tempo esses aumentos que vão ocorrer vai comer essa redução nós vamos ter um problema mais à frente por isso inclusive que a federação única dos petroleiros a partir de amanhã entra em greve de 72 horas a federação única dos petroleiros todos os petroleiros do país eles entram em greve a partir de amanhã pedindo a redução dos preços da gasolina a redução dos preços dos derivados de petróleo e que não provoca desabastecimento a greve dos petroleiros porque é uma greve retirada mesmo do petróleo cru e essa proposta ela passa que ele foi feito que foi feito para principalmente para atender os grandes as grandes transportadoras passa ao largo da questão da gasolina para a gasolina nós não temos nada então o povo a população consumidora que tem o seu carro a gasolina o seu veículo a gasolina ou a etanol parece que vai amargar um reajuste violento dos preços a partir dessa semana tomara que não mas essa redução e com a política adotada permite que haja elevações na gasolina que vai acabar pagando a redução como o óleo diz então vamos aguardar os acontecimentos durante a semana talvez a gente não tenha condições de estar fazendo essa discussão porque nós estaríamos entrando agora aqui num recesso do plenário e não das atividades da câmara das nossas atividades mas um recesso do plenário quando retornarmos a gente faz a verificação obrigado senhor presidente pela ordem senhor presidente pela ordem vereador Adriano eu queria aproveitar a oportunidade aqui e parabenizar o superintendente doutor Eduardo Schroeder do PROCON que tem se preocupado com essa situação vereador Betão e eles estão fiscalizando aqueles postos de gasolina que por ventura venham praticar os preços abusivos principalmente nesse período que a gente tem que estar muito atento e pode contar também com esse vereador para ser uma ferramenta de fiscalização desses preços abusivos pela ordem vereador Cid senhor presidente para contribuir também aí com as palavras do vereador Betão nós entramos com essa representação justamente para estar discutindo em relação a carga tributária porque nós somos a favor de reduzir sim os impostos a carga tributária para o pequeno empresário para o médio empresário e principalmente para o trabalhador brasileiro e para a população brasileira com a palavra do advanço ao castelar senhor presidente senhoras e senhores vereadores funcionários da casa ouvintes telespectadores da rádio TV Câmara cidadãos e cidadãs que nos acompanham aqui eu começo já evocando e chamando o PROCON PROCON e CDCOM porque hoje nós pagamos na rua em Monte Castelo o bujão de gás a 95 reais os postos de gasolina aí não tenho assim não frequentei nenhum deles ultimamente mas as notícias também não são animadoras em relação a abusos cometidos e o PROCON tem que ser mais ágil não dá para ser essa essa água morna que está aparentando o próprio estava revelando a matéria da tribuna de Minas o próprio superintendente do PROCON diretor admitindo é normal a alta de preços não pode o diretor do PROCON não pode falar que é normal por mais que a gente saiba que seja numa conjuntura dessa se a autoridade já reconhece o oportunismo daqueles que tiram proveito das dificuldades do povo e lezam a economia popular já é uma senha para que isso prospere não faço aqui através da liderança do governo a liderança está ausente mas vereador Pardal que é uma espécie de vice-líder permanente desculpa brincadeira vereador mas assim eu sei que na prefeitura estão nos acompanhando esse PROCON tem que ser mais rígido há instrumentos legais para que o PROCON autue e multe e até cansegue e suspenda a autorização o alvará de funcionamento dessas empresas que lezam a economia popular tirando proveito desse momento de crise falando sobre a crise fica muito claro e nós não conseguimos eu particularmente não expor o nosso ponto de vista dessa tribuna pelo menos no que diz respeito a absoluta o absurdo absoluto que se transformou a chamada política de preços da Petrobras é uma política voltada em benefício do investidor externo daquele que opera na bolsa de Nova York e que aguarda inclusive como fruto desse processo de alinhamento do preço dos combustíveis no Brasil com os preços do barril de petróleo no mundo ele aguarda como consequência o que? a entrega a privatização absoluta da empresa da Petrobras é esse o plano quem fez o golpe no Brasil os agentes internos nós já conhecemos os agentes externos fizeram porque querem o esporte da Petrobras não é uma empresa também é empresa mas os seus ativos sobretudo aqueles que estão debaixo do subsolo especialmente no nosso mar territorial é disso que se trata não tem nenhuma ilusão não tem nada de combate à corrupção quem inventou a corrupção foram eles quem pratica a corrupção de maneira contumaz são os capitalistas são aqueles que que fazem guerras para oferir lucros é disso que se trata esqueçam essa coisa de combate à corrupção vinda de quem vem a ser a favor da corrupção não mas muito pior do que a corrupção que se praticava na Petrobras é a sua entrega isso é uma corrupção de trilhões de reais ao passo que a própria Lava Jato apurou um bilhão e alguma coisa dois bilhões sei lá que sejam dez bilhões ainda assim muito menor do que os custos que nós já estamos tendo essa paralisação custou segundo as informações segundo os levantamentos técnicos confiáveis 20 bilhões ao país ou seja são duas três quatro Lava Jato então não não faz sentido não faz sentido faz para aqueles que que financiaram o golpe promoveram esse golpe destituíram Dilma e prenderam Lula peço prorrogação excelência concedido e agora cinicamente setores gente que também quer que a instabilidade política no país continue ameaça inclusive com a não realização das eleições é aquilo que eu falava para os senhores e senhoras mas sendo mais tarde o golpe chega nessa casa com a suspensão de mandatos com a com a alteração do calendário eleitoral e vai por aí afora como já chegou também no coração e nas mentes dos mais jovens essa Dilma com todo respeito a gente fala assim não estou querendo menosprezar mas esses meninos que estão fazendo esse aptaço esse buzinaço aqui na nossa principal esquina Rio Branco com Alfred são meninos não tem o conhecimento da história brasileira pelo menos a vivência e o que tem em termos de conhecimento é aquilo que está sendo repassado por esses bunkers que a direita golpista montou para alterar e de alguma forma mobilizar sobretudo parte da nossa juventude a favor desse ideal louco de intervenção militar que na verdade é a ditadura militar alguma intervenção ocorre por alguns dias evidente que não em 64 os civis os políticos da UDN sobretudo que patrocinaram que apoiaram que sustentaram o golpe imaginavam que ele voltaria o poder voltaria em 2, 3 anos durou 21 anos custou a morte de centenas de pessoas desaparecimento de outras tantas a tortura de milhares de pessoas inclusive de mulheres grávidas eu gosto de falar isso nem falava porque imaginava até que fosse uma página virada da nossa história mas tem que voltar a falar nisso talvez fosse interessante a TV Câmara produzir nós até já temos alguns documentários relacionados àquele período sombrio mas talvez fosse interessante agora nós produzimos outros tantos com imagens às vezes tem que ter imagem igual no cigarro você tem que mostrar os efeitos do câncer para ver se alguém desanima de continuar fumando nós temos que mostrar os efeitos da democracia sobretudo para os mais jovens aqueles que viveram que gostaram paciência deixa que eles continuem gostando eu tenho até brincado nas redes sociais ao meu estilo eu falo que a intervenção leva um militar para a sua casa com todo o respeito aos militares não estou querendo também desmerecer os militares que acabam sendo objeto eles são instrumentos disso boa parte deles não quer saber disso do ponto de vista de exercer poder agora se você quer leva um militar e põe na sua casa para ele controlar os seus horários os seus gastos a sua vida a vida sexual dos casais etc quem sabe queira para você mas não queira para todos nós e olha que eu fui militar civil no período inclusive da ditadura ali no finalzinho fiquei de prontidão quando a emenda Dante de Oliveira foi votada no congresso isso em 1984 porque faz parte também do trabalho das forças de segurança essa prontidão isso é normal não me insurjo contra isso aliás acho inclusive que aqueles que aderiram ao pensamento conservador as teses golpistas os militares sobretudo os das três armas fizeram muito mal e demonstraram muita ingratidão contra os governos desse período democrático o presidente Fernando Henrique não desprestigiou as forças armadas Lula renovou parte dos equipamentos da frota de veículos que estava já sucateada outro dia eu vi aqui vereador Charles falando que atirou com um fuzil imagino que seja um fuzil de fabricação moderna na minha época era um fuzil de fabricação belga que larga a década de 50 que já fazia muito estrago mas é uma arma potente mas isso se deve aos nossos governos a Aldebrecht estava construindo o primeiro navio o primeiro submarino nuclear brasileiro isso também incomoda os nossos adversários no plano internacional só um minutinho para complementar excelência e não vou me exceder mesmo então nós temos que fazer esse debate a democracia que está sob ameaça são os nossos mandatos no parlamento a supressão dos nossos mandatos que de certa forma está em questão mais cedo ou mais tarde se essa balbúrdia continuar vai acabar acontecendo há essa necessidade de uma união para evitar essa tragédia condição número um no meu modo de entender não dá para buscar nenhum entendimento congura na cadeia cumprindo uma pena por um crime que não cometeu pelo menos não se provou e quando não há prova num processo como esse que foi um processo que circulou o país todo o mundo todo e que a opinião dos juristas isentos é de que ele não poderia estar preso nós não podemos admitir que essa prisão continue fazer eleições sem a liberdade de Lula mais 30 segundinhos é um absurdo como também seria fazer hoje a eleição sem a liberdade do Bolsonaro porque Bolsonaro também tem condenação e etc e já se espicura aí no poder judiciário também tirar o seu candidato vereador Chávez da disputa que é um absurdo me lembro quando era menino tinha um joguinho cuja tarefa de quem jogava era uma estou terminando a excelência mas isso é tem uma dimensão lúdica essa fala final a tarefa de quem jogava esse joguinho era colocar duas bolinhas ao mesmo tempo pelo menos de cada vez mas tinha que colocar seis, sete bolinhas e tinha que colocar duas em cada buraquinho o que eles querem fazer agora é tirar as duas bolinhas que estão à frente nas pesquisas imagina uma eleição sem os dois só absolutamente contra o Bolsonaro mas absolutamente a favor de que ele e aquilo que ele representa em termos de concepção participe das eleições e tenha representação no congresso espero que não ganhe mas se ganhar só a favor que governe porque é assim que é a democracia desculpe a excelência mas é a última sessão etc etc eu prometo voltar no próximo período mais comedido em relação ao uso e abuso do tempo muito obrigado a todos pela ordem senhor presidente pela ordem vereador Pardal é sem provocação o presidente até pede aqui mas não tem provocação porque eu tenho que fazer uma réplica se posso assim dizer do cancelar que ele até gosta ele não gosta de chegar ali e não havia uma manifestação primeiro cumprimentar o vereador Betão sua análise foi perfeita hoje o barril do petróleo tem 80 dólares lamentavelmente que era na faixa de 40 realmente trouxe um problema muito sério com relação a Bolsonaro a Lula ou qualquer um outro que nós vamos ter um montão aí nós temos que ter uma destinação a legislação o estado de direito tem que ser preservado o vereador Castelar não adianta ser esse ou se é aquele se é Bolsonaro se é Lula se é senão não vai adiantar nada vamos desinstituir todo mundo do poder judiciário já terminando pedindo prazinho também senhor presidente se for possível 10% do que o Castelar teve então senhor presidente eu acho que tem que ter o estado de direito sim mas TRF4 os outros os dois estão nessa situação seja Bolsonaro pra não ficar falando só que é o outro porque é o outro sempre que não pode estar falando dele então julgado por um colegiado é beijinho beijinho tchau tchau não tem isso não tem que estar tá fora não tem que estar participando nada não então vamos cortar isso que não tem jeito já finalizando senhor presidente eu quero é tanta coisa me esqueci muito obrigado pela ordem pela ordem pela ordem vereador sargento mesmo é é muito é muito difícil aguentar os 10 minutos depois ainda continua mas esse tempo todo então peço o senhor também um pouco de paciência comigo também porque se estou sobre militar eu vou falar uma coisa do senhor é nós na época de que Portugal veio aqui né nos levou libras esterlinas não sei quantos bilhões de reais na Petrobras nesse tempo nós estamos aí agora convivendo levou-se quase o dobro ou mais já se perderam as contas não é isso aí eu fico assim pensando quando se fala de militar na minha família quase todas as famílias da minha parte familiar do meu pai tem militares tem um militar dentro de casa e com orgulho nós militares temos nossos horários nossas regras e os nossos regulamentos que temos que seguir mas nós escolhemos e temos amor a nossa pátria pode ter esse desvio sim mas nessa quantidade de desvio que esse país tem e agora alguém tem dúvida de quem tem que pagar somos nós nós estamos pagando esse rombo da Petrobras aí alguém tem que pagar esse rombo infelizmente vai ser a gente alguém tem dúvida disso mas por irresponsabilidade dessas pessoas que estiveram no governo desses políticos que arrombaram o nosso país desviaram bilhões para fora do país falam-se de pessoas aí empresários do seu que foi a época que mais se enriqueceram nesse país usando-se o socialismo como uma defesa do povo e na verdade você não vê defesa nenhuma arrombou o povo agora falam tudo de bonzinhos mas na verdade nós temos que pagar esse rombo aí que está aí que todo mundo sabe de onde veio e veio falar de militar me perdoem mas olha a cada dia que passa tem hora que eu acho que essa vai ter que ser a solução porque é dessa maneira que defendem culpam os militares mas dependem dos militares eu peço paciência como o senhor teve com ele ficam procurando os militares para fazer escolta agora para trazer comida nós temos que valorizar esses profissionais esses militares que fazem o bem pelo país há muitos e muitos e muitos anos agradecemos ao Melo pela ordem vereador Castelar serência fora do vereador sargento Melo é sempre uma confusão eu diria até intencional porque ele quer sempre nos jogar contra a corporação da qual ele faz parte desconhecendo que nós também temos nossos eros afetivos familiares etc com essa corporação que é querida por nós eu já relatei aqui além de amigo do corpo de bombeiros tem um diploma que é emoldurado lá no meu escritório no Monte Castelo eu ajudei a construir três por duas ou três vezes três vezes para ser mais preciso o posto policial do bairro Monte Castelo então não vem com esse papo de que nós somos adversários inimigos dos militares ele mistura conjuntura nacional com internacional utiliza uma argumentação calcada em nada que bilhões que foram levados para o exterior Petrobras tem uma investigação que a Lava Jato faz e que eu acho que é válida não tem o menor estou terminando a serência não tem a menor dúvida dúvida em relação a importância dessa investigação só não podemos utilizar isso para desmontar a Petrobras e entregar ao estrangeiro tampouco para ficar sustentando um discurso político que não se sustenta que não se sustenta nos dados naquilo que tem sido apurado naquilo que nós podemos dizer não isso daqui é séria é uma apuração séria pertinente enfim é muito difícil debater uma pessoa desinformada que gosta de sustentar essa informação passamos para a ordem do dia pela palavra feurilo desculpe vereador feurilo boa noite senhor presidente senhor vereadores por presente as pessoas que nos assistem pela tv câmera que nos ouvem pela rádio câmera senhor presidente nós temos que ver aqui esse tempo supra regimental o castelar falou aqui dois minutos e quarenta segundos mais vinte segundos agora falou três minutos então nós temos que resolver isso porque nós temos coisa para fazer nos nossos gabinetes atender as pessoas não podemos ficar aqui o tempo todo então a gente tem que resolver isso porque é muito tempo três minutos vinte agora na bancada e dois quarenta aqui nessa aí não tem jeito senhor presidente eu vim aqui hoje seguinte me abordaram no hospital uma equipe de assistente social e procurando que uma pessoa doadora de órgão Antônio Aguiar e também o doutor Adriano Miranda além de pobre ainda é doador de órgão e nós temos leis aqui eu fiz um compêndio aqui das nossas leis municipais que as pessoas tem direito a isso em 1990 eu tenho uma lei aqui eu não sei de quem é autoria não sei senhor Ramon também não vai lembrar disso que as pessoas cuja renda familiar não é cidadores salários mínimos e aposentados tem direito a um sepultamento com todas as taxas tarifas urnas etc gratuitamente bom depois passados dois anos em 1992 uma outra lei também que eu não sei autoria porque aqui não fala é que as pessoas carentes que recebem até o salário mínimo um salário mínimo ao mês e os desempregados também terão direito tem direito ao sepultamento taxas tarifas tudo transporte do carro do do defunto até o cemitério tudo gratuitamente e poucas pessoas sabem disso poucas pessoas sabem disso e também os hospitais são obrigados a informar isso mas também que não informam mais pra frente em 2000 uma nova lei essa aqui já tem autoria que é do veador Antônio Jorge dá pra saber que foi ele que fez isso aí os doadores de órgãos eles têm direito a família tem o direito de fazer o translado do corpo tudo gratuitamente urna etc tudo mas as pessoas também não sabem disso e isso é omitido ou dom de funerário também não sabe disso não sei bom o que nós fizemos nós fizemos uma lei as pessoas me procuraram e querendo saber como proceder fiorela a pessoa é pobre na excepção da lei a pessoa está doando órgão e nós ficamos sabendo que tem uma lei alguém ficou sabendo de alguma coisa a respeito disso então me procuraram fizemos uma reunião levei as leis que nós temos aqui no município tanto dos carentes como também das pessoas que são doadores a lei que fala sobre doador de órgão diz o seguinte fica dispensado do pagamento devido ao serviço funerário até o valor de 500 o fir composto de taxas e emolumentos fixados pela empresa e tarifas devidas pelos serviços executados com a realização de funeral incluindo uma urna remoção e transporte do corpo taxas de velório e sepultamento pessoa que tiver doado por si ou por seus familiares ou responsáveis seus órgãos corporais para as fins de transplante então é muito clara a lei não tem dúvida bom mediante isso aqui eu mostrei a lei para a direção do hospital para os assistentes sociais e diz o seguinte tem uma lei essa é de minha autoria que obriga os hospitais a se funerar a colocar uma placa dizendo que a pessoa tem direito a isso então ela chega e lê tem uma placa mas também não está sendo cumprida eu não tenho visto isso nas funerárias nos hospitais então a nossa lei que nós aprovamos aqui na cama que é uma nossa lei diz o seguinte olha as permissionárias e concessionárias do serviço funerário municipal deverão afixar em local de acesso ao atendimento público aviso informativo inclusive nas dimensões mínimas de 20 centímetros por 30 centímetros redigido com a fonte areal tamanho 15 ou superior em negrito com os seguintes dizeres a lei municipal 9.895 de 14 de novembro de 2000 dispensa de pagamento de serviço funerário até o valor de 500 do FIIR emolumentos e tarifas incluindo urna, remoção e transporte do corpo em caso de doação de órgãos corporais para fim de transplante então isso é importante para todos nós que ficarmos sabendo disso a população de fora também então só um minutinho com certeza prorrogação prorrogação regimental então é bom que todos nós saibamos disso aqui e a população de fora saiba disso que as pessoas carentes não é mais do que obrigação do município a das funerárias do serviço funerário conceder esse benefício e no caso da nossa pessoa que faleceu ela tinha duplo direito ela era carente e estava doando órgãos então senhor presidente muito obrigado pela atenção a todos boa noite pela ordem vereador Pardal senhor presidente através de vossa excelência eu cumprimentar o vereador colega do PTC Fiorilo mas eu tenho uma informação senhor presidente que essa essa necessidade de atender as pessoas com maior com menos recursos para poder fazer o sepultamento do seu ente querido na realidade não tem necessariamente que ter esse compromisso também que é maravilhoso ou seja vereador Fiorilo ter que entrar num compromisso de ser um doador de órgãos salvo engano eu tenho que procurar maiores informações salvo engano parece que tem uma legislação federal até me lembro isso que há muito tempo nós tínhamos um colega aqui que era o vereador Vicentão que era o conhecido daqui da cidade como a pessoa que mais atuava dentro dessa área né mas ele fazia isso também em prol das famílias que realmente precisavam estava naquele momento ali de desespero mas eu tive na Santa Casa onde Vossa Excelência trabalha a informação que existe uma lei federal que dá direito a pessoa independentemente de fazer essa essa caridade em prol de fazer uma doação do órgão que tem um benefício das pessoas que realmente necessitam que não tem o recurso para ter direito a urna ter direito a outros benefícios ali para que possa fazer o sepultamento do seu ente querido salvo engano uma lei federal que deverá talvez Vossa Excelência acompanhar muito obrigado senhor presidente parabéns doutor Fiorello pelo órgão do trajeto Melo tenho no dia esse ano deixa eu ver aqui foi mês passado eu fiz um pedido de informação foi dia 24 eu entrei com ele a respeito de funerárias na cidade de Juiz de Fora estou fazendo um levantamento sobre essa questão de funerárias proprietários e tal porque nós vamos fazer um trabalho com as reuniões com a respeito dessas funerárias mas já visto que teve um mês retrasado ou uns 60 dias atrás eu tive uma tristeza em saber que o auxílio essa quando a pessoa morre ela não tem condições ela não tem nem direito ao velório não é isso? então nós precisamos reavaliar essa situação dessa legislação de Juiz de Fora como é que são essas prestações de serviço na cidade de Juiz de Fora então eu estou fazendo levantamento de tudo isso eu já fiz um pedido de formação no dia 24 estou esperando o retorno da prefeitura assim que vier eu vou convidar os vereadores a gente participar dessa reunião a respeito desse fato já visto que não tem direito nem a uma hora de velar o corpo da pessoa que não tem condições de pagar então nós vamos fazer esse trabalho e posteriormente eu passo as informações aos senhores pelo lado do vereador Fiorillo logo em seguida do vereador Betão senhor presidente também dirigindo ao vereador Bardal as pessoas também tem que comprovar essa doação de órgão então o médico dá um documento dizendo que ela é doadora de órgão com esse documento ela vai na funerária ela tem que chegar e comprovar isso também não é só chegar e dizer que está doando órgão ela tem que levar um comprovante médio obrigado pelo lado do vereador Betão obrigado senhor presidente sem querer atrapalhar aqui o debate do vereador Fiorillo mas o fato é que eu fui convidado para estar participando de um debate convívio da convergência negra sobre democracia questão racial mercado trabalho no mundo que iniciou às 19 horas ali nos sindicatos bancários e eu pediria autorização para poder me retirar para tentar pegar ainda a parte do início os senadores concordam com a ausência do vereador Betão permaneçam como estão aprovado passamos para a ordem do dia terça-feira 29 de maio de 2018 décima reunião ordinária do quinto período número 1 terceira discussão Chetú no município de Jujifora a semana municipal da conscientização e defesa dos direitos da pessoa com nanismo e cria o dia municipal de combate ao preconceito quando a pessoa com nanismo autoria vereador Fiorillo comissão de redação o projeto está em discussão em discussão encerrada a discussão e votação os senadores concordam permaneçam como estão aprovado número 2 terceira discussão dispõe sobre a política de desenvolvimento urbano territorial sistema municipal de planejamento do território e a revisão do plano diretor autoria executivo coro maioria absoluta comissão de redação o projeto está em discussão em discussão é encerrada a discussão e votação os vereadores concordam permaneçam como estão aprovado número 3 segunda discussão dispõe sobre a concessão de título benemérico Leandro Nardi de Almeida proposição vereador Charles Evangelista comissão de redação o projeto está em discussão em discussão é encerrada a discussão e votação os vereadores concordam permaneçam como estão aprovado número 4 segunda discussão Dispõe sobre a entrada de consumidores em eventos, portando produtos de outros estabelecimentos e ou fornecedores e de outras providências. Autoria vereadora Ana Rossioli, Código Maria Simples. O projeto está em discussão. Pela ordem. Pela ordem, sargento Melo. Eu queria que a vereadora nos explicasse a respeito desse projeto, porque eu fiquei na dúvida a respeito dessa... sobre essa entrada nos consumidores em eventos. Porque eu olhando aqui, tinha negócio de buffet, entre outras coisas. Pela ordem. Foi feita alguma mudança? Pela ordem, vereadora Ana Rossioli. Eu peço uso da palavra. Com a palavra, vereadora Ana Rossioli. Senhor presidente, o nosso projeto de lei visa atender as pessoas que têm problemas de saúde. Muitas vezes vai ao cinema, vai a um futebol, vai a um show. Não pode se alimentar do produto que lá está. Então, o nosso projeto de lei permite que esta pessoa possa entrar neste recinto com um produto que ele possa fazer uso. E o vereador Melo colocou ali com relação aos bufês. Na verdade, nós tiramos. Então, ficando assim, apenas nos teatros, cinemas, estádios, ginásio esportivo, quadras e locais públicos em geral, onde se realizam shows e eventos culturais. Não abrange restaurantes, casas noturnas, bares ou outros similares que trabalham com produtos afins. É claro que eu não vou num restaurante levar o meu produto. Eu vou utilizar o de lá. Então, vereador Melo, sua preocupação, nós já suprimimos. Nós estamos entrando aqui com um projeto substitutivo. Mas fique à vontade. Se V. Exª precisar fazer o pedido de vista para melhor esclarecimento, fique à vontade. Obrigada, Sr. Presidente. O projeto está em discussão. Pela ordem. Pela ordem, vereador Sargento Meno. Com a palavra, vereador Sargento Meno. Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem, vereador Pardal. Eu quero, desde já, cumprimentar a vereadora Ana por esse projeto. Eu acho que esse projeto, não só para aquelas pessoas que vão fazer o uso de ver um filme num cinema, num teatro, uma peça teatral, qualquer coisa dessa natureza. Porque pode ser que a pessoa tem que, vai ficar ali num período de uma hora e meia, duas horas, tem que estar levando lá uma alimentação adequada às condições da sua saúde. De ponto. Mas eu acho que poderia também, Sr. Presidente, abrir espaço para todo mundo. Porque, com todo respeito, um saquinho de pipoca que custa aí na faixa de R$ 2, R$ 3, você não pode estar levando lá para dentro. Por que, vereador, doutor Adriano? Se cobra R$ 7, R$ 8, um saquinho de pipoca da pessoa lá. Então, assim, o vereador Ana está muito feliz nesse projeto, acho que é muito importante. Tem que dar isonomia. Ou, se não vai possibilitar levar, as pessoas levarem, ou até que faça uma redução drástica nos valores. Porque não pode cobrar um negócio que é R$ 2, para todo mundo, lá na entrada, no acesso, se cobra R$ 7, R$ 8, e aí não tem quem aguenta. Ainda mais com essa crise aí, a falta de gasolina. Parabéns. Pela ordem, vereador Ana Rossioli. Na verdade, eu citei o caso da pessoa que tem um problema de saúde, mas o projeto de lei não abrange a pessoa. A pessoa não tem que comprovar nada. É o que o vereador Pardal disse. Às vezes, eu vou ao cinema com três filhos, se eu for comprar três saquinhos de pipoca, eu vou gastar R$ 20, se eu levar pipoca de casa, ela vai sair por um preço razoável. Então, é exatamente isso. Nós retiramos ali o caso dos salões de festas, de bufês, exatamente para não restringir esse tipo de comércio. Mas aí o vereador Melo pode, sinta-se à vontade, vereador Melo, se vossa excelência precisar pedir vista, pode pedir sem problemas. Obrigada, senhor. Qual a palavra, vereador Melo? Não, a minha preocupação é o seguinte, vamos na área esportiva. Nós temos patrocinadores que patrocinam algumas equipes na cidade, não é isso? Então, lá dentro, essas equipes vendem aquela área para que dê um retorno àquela pessoa que está patrocinando, não é isso? Então, eu não sei até onde isso vai atingir esses patrocinadores, trazer dificuldade para esses patrocinadores para certos. Eu entendo, as pessoas têm um problema de saúde, entrar. Agora, as pessoas, se todo mundo começar a trazer coisa de um evento para dentro da festa, por exemplo, vou lá no evento, no parque de exposição, como é que os patrocinadores vão fazer? Não é isso? Então, vai dificultar para quem está fazendo o evento também, quem está organizando o evento. Não é isso? Mas eu vou pedir vista, vou conversar com a nova vereadora. Eu acho que tem alguns locais aqui que são realmente absurdos, e vamos debater isso aí durante esse recesso, e, posteriormente, a gente traz outra discussão. Muito obrigado a todos. Peço vista. Sem discussão. Bom, com discussão, na verdade, eu ia pedir para liberar para outro dia, mas nós estamos terminando hoje só na outra. O pedido de vista está em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 5. Segunda discussão. Institui a Semana Municipal de Migração Germânica, Luiz José Stelling e da Outras Providências. Autoria. Autoria, vereador Cacelar. Apareceres já lidos. Coro maioria simples. O projeto está em discussão. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 6. Segunda discussão. Obriga a fixação de cartazes informando sobre o estabelecimento de prioridade especial para os maiores de 80 anos. Autoria. Vereador Ana Rossioli. João Coteca. Wagner de Oliveira. Kennedy Ribeiro. Comissão de Defesa dos Direitos dos Idosos. Apareceres já lidos. Coro maioria simples. O projeto está em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Kennedy. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Kennedy. Obrigado. Senhor presidente, Fiorilo, esse projeto de lei nosso vem de encontro com o que o senhor acabou de falar aqui agora. Porque existem essas leis, às vezes federais, às vezes estaduais, municipais, que não são, que não têm a visibilidade para quem necessita dessas leis específicas aqui no nosso município. E, às vezes, o senhor faz uma lei pedindo para ter lá um cartaz, que é para a pessoa poder estar ali sabendo seus direitos. E isso não é cumprido aqui no município. Eu acho até que a gente deveria acionar a secretaria, a secretaria de fiscalização, para poder estar disponibilizando uma equipe para que isso seja cumprido aqui no município. Eu não vejo isso como uma coisa difícil de ser feita. O senhor vê? Não vejo. Não vejo. Especi, vá lá na funenária, funenária, essa é estranha aí mesmo, e vá lá e fiscaliza. São quantas aqui no município? São poucas. Quatro. Vá lá e põe. E esse projeto nosso aqui de lei também, que é composta pela comissão que foi proposta pela comissão do idoso dessa casa, onde a presidente é a dona Ana, onde está lá conosco o Wagner de Oliveira e o João Coteca. É justamente para isso, é que nós queremos que nas unidades de saúde do nosso município, independente de ser do município ou ser particular, que fique lá fixado um cartaz, falando sobre uma lei federal, que já existe. Nós não estamos inventando a roda aqui, mas é um direito do idoso e nós, como comissão, nós defendemos o idoso aqui ferrenhamente. A dona Ana mesmo, que é a nossa cabeça lá, ela bate na tecla. Ferrenão, aqui, essa comissão tem que trabalhar para o idoso. Esse é o nosso papel. Então, a pessoa que tem acima de 80 anos de idade, ela tem prioridade. Ela tem prioridade. Então, nós aqui, agora vamos entrar aqui com o pedido aqui de emenda substitutiva, justamente para poder só colocar um trecho aqui, exceto em caso de emergência. Isso aí foi proposto pela diretoria jurídica da Câmara e a gente aceitou essa proposta e estamos entrando aqui com essa emenda substitutiva. Muito obrigado a todos. O projeto continua em discussão. Em discussão, encerrado a discussão e votação. Primeiro, nós vamos colocar em votação em emendas substitutivas. Os vereadores concordam, permaneçam como estão aprovados. Agora nós vamos colocar em votação o projeto de leis. Os vereadores concordam, permaneçam como estão aprovados. Número 7. Primeira discussão. Dispõe sobre a concessão de título. Menemeto, Eduardo, Vieira, Honório, Paixão, Lucas. Ah, não. Número 7. Desculpa, houve uma alteração na ordem do dia. Número 7. Segunda discussão. Declarei no popular de Juiz de Fora o samba Princesinha de Minas e da Outras Provinências. Autorei o vereador Vanderson Castelar. Pareceres Jaridos, Coro Maria Simps, vice-vereadores Vanderson Castelar, Júlio Obama, Pardal, Betão, Wagner de Oliveira e Fiorilo. O projeto está em discussão. Com a palavra o vereador Castelar. Com a palavra o vereador Castelar. Pois é, eu pensei até fazer essa, digamos assim, essa start da própria bancada. Mas fica melhor nós usarmos a tribuna até para fazer um pequeno preâmbulo, tá, vereador Fiorilo? Não vou consumir os 15 minutos, não, que eu tenho direito. Eu tenho, assim, desenvolvi essa proposta, já tive a oportunidade de falar aqui, na própria, na cerimônia de autorga do título de cidadão honorário de nossa cidade, do cantor, compositor Roger Rezende. E, nessa ocasião, ele apresentou essa música, esse samba, e que é o que nós vamos ver daqui a pouquinho. Qual que é a ideia central dessa proposição? Não é, naturalmente, excluir o nosso hino oficial, né? Cidades como o Rio de Janeiro tem o seu hino oficial, mas tem, por assim dizer, um hino oficioso, né? Um hino que fala mais do que o próprio hino oficial. Razões até, eu diria, óbvias, né? A feitura de uma composição popular é... Ela tem um apelo maior, né? Busca... Tem técnicas de composição que são feitas para melhorar a fixação da melodia e da letra por parte dos ouvintes. Rio de Janeiro, vou citar aqui o exemplo de Rio de Janeiro. Ninguém conhece, desafio aqui, alguém que conheça o hino oficial da cidade do Rio de Janeiro. Mas todo mundo conhece Cidade Maravilhosa, né? Que foi composta lá na década de 30 para ser uma marchinha de carnaval. E depois virou aquilo que... a música que identifica o Rio de Janeiro, né? Enfim, o nosso país tem o seu hino oficial, que, por sinal, é lindíssimo, né? Apesar de muito difícil, né? Para entendimento, etc. Mas tem uma outra melodia que é cantada no mundo todo, identificada como sendo uma espécie de hino oficioso do Brasil, que é a aquarela do Brasil do nosso vizinho aqui, Alí Barroso, um dos mais geniais compositores brasileiros, mineiro. Rio de Janeiro leva a fama, mas... Alguns dos maiores nomes da nossa música são de Minas. Minas Gerais tem também o seu hino oficial. Aí eu confesso que não quero cometer aqui uma gafe, né? Mas... Porque eu não sei se o Minas Gerais é hino oficial. Mas, seguramente, é o hino mais conhecido, a música, a canção mais conhecida que evoca o nosso Estado. Quer dizer, se é oficial também, tem essa dupla qualidade de ser o oficial e de ser também a canção popular que identifica Minas, né? O João Torre, inclusive, é de Juiz de Fora. Foi identificado aqui, já no final da sua vida, pelo jornalista Jorge Sangrar, que é um pesquisador de música, lá do Márcio Gomes, né? Um dos mais importantes, que descobriu que o autor do Homem em Minas Gerais, cujo nome agora me falha a memória, se alguém puder me ajudar, estava residindo na cidade. E acabou depois, anos depois, falecendo. Mas é uma canção também fundamental. Tanto que foi cantada aqui pelo show de reabertura, vereador Rodrigo, do Teatro Central, que foi uma obra ajudada pelo então presidente Itamar Franco, mas na gestão do seu pai, do ex-prefeito Custódio Matos, houve um show com o João Gilberto. E uma das canções, entre as mais de 40 que ele cantou, foi justamente o hino, esse Homem em Minas Gerais. Então, assim, eu estou fazendo um pouquinho essa apresentação para aquilo que eu espero que, de fato, seja com o voto dos senhores, o nosso hino popular, com a sanção do prefeito, e aí descobri também formas de, digamos assim, difundir-o, obedecendo, inclusive, às normas legais, e, como disse, sem nenhum prejuízo para aquele hino que é o hino oficial da cidade desde a década de 50. Vamos ouvir, então, vou descer a tribuna, e aí os senhores e senhoras ficam... Senhora? Ah, eu permaneço. Tá. A doutora Cida está lembrando que eu devo permanecer aqui enquanto nós fazemos a apresentação dessa música, desse samba, cantado pelo Roger Rezende e outros artistas que aqui estiveram, se não me engano, dia 6 ou 9 de maio, recente, para essa outorga de título, e nós vamos usar essa gravação fresquinha para que os senhores, aqueles que não conheçam, as pessoas que estão nos acompanhando, saibam do que se trata, essa proposta que institui o hino popular de Júlio Fó. Pau na máquina, DJ. Canta esse samba do meu querido Armando Fernandes Aguiar, compadre, chega aí, chega com a gente aí. Sei que jamais hei de esquecer este sorriso, pequeno céu, um paraíso, entre as montanhas de Minas Gerais, Belas manhãs, a brisa fina da colina, cai sob o rosto da menina, a princesinha mais linda que há, ainda te vejo criança radiante de esperança aos pés do morro do imperador, lindo te ver faceira, mas bela cidade mineira abençoada pelo Cristo Redentor. Ô, Juiz de Fora, Juiz de Fora é assim. Quem não conhece vem a ver a cada dia uma cidade melhor pra se viver se não chover. Juiz de Fora é assim. Quem não conhece vem a ver a cada dia uma cidade melhor pra se viver eu sei, sei que jamais salve mamão vem te esquecer este sorriso pequeno céu, um paraíso entre as montanhas de Minas Gerais salve o parangolé vamos lá pelas manhãs a brisa fina da colina alô ponto do samba cai sobre o rosto da menina samba da princesa na área entre as montanhas de Minas Gerais ainda te vejo criança radiante de esperança aos pés do morro do imperador salve ministrinho salve biné lindo te ver parceira a mais bela cidade mineira abençoada pelo Cristo Redentor ô juiz de fora diz juiz de fora é assim quem não conhece venha ver a cada dia uma cidade melhor pra se viver mesmo se chover juiz de fora é assim quem não conhece venha ver a cada dia uma cidade melhor pra se viver ah se eu fosse feliz ah se eu fosse feliz chega mais Bete pra poder sorrir é isso gente tá bem ainda congelada a imagem mas nós acabamos de ouvir aquilo que nós estamos propondo como hino popular atingiu de fora ele nasceu com essa vocação tanto que o nome é princesinha de Minas enquanto o nosso hino oficial chama-se princesa de Minas foi moldado Mamão que é um dos autores ao lado do Toinho Gomes e do carioca me disse isso uma vez lá na praça do Jardim Grória e gostaria inclusive que a gente pusesse na capa ou na contracapa dos cadernos uma mão é antigo não sei se ainda se produz cadernos escolares com o hino do país o hino eu estou meio enferrujado também mas é uma boa ideia ideia de se levar aos mais jovens esse tipo de informação a letra é belíssima poética evoca a Jardim Grória como sendo uma menina toda graciosa esse se não chover o mesmo que chover é um caco isso não faz parte da letra porque Jardim Grória tem essas coisas quando chove fica confusa do ponto de vista do tráfico as pessoas ficam mais irritadas mas tem a ver também com com a própria fisiologia feminina se a gente pensar bem sem aqui discorrer porque o meu prazo está se esgotando eu só queria agradecer também aqui o vereador Pardal que nos informou que homem na jarrage é também o hino oficial há uma dúvida em relação ao autor aqui é o Duduca não é não é dupla sertaneja não está bagunçando nós vamos em uma próxima reunião trazer essa informação para não haver nenhum tipo de desinformação mas agradeço também o vereador pela contribuição muito obrigado continua em discussão em discussão encerrada discussão e votação os vereadores concordam permaneçam como estão aprovado parabenizando o vereador Castelar pela belíssima ideia número 8 dispõe sobre a concessão de título benemérito ao senhor Eduardo Vieira Honório da Paixão Lucas autor e vereador Júlio Obama solicitamos o vereador Pardal para fazer a leitura dos pareceres vamos então senhor presidente e senhores vereadores proceder a leitura desse projeto o dia da proposição a dita proposição pretende homenagear o excelentíssimo senhor Eduardo Vieira Honório da Paixão Lucas que nasceu em Rio de Fora engenheiro e urbanista atuante nos setores empresariais e sociais de Rio de Fora e região nesta arte cumprimento o nobre colega proponente desta valiosa homenagem manifestando voto favorável vereador Zé Márcio Garotinho também outro membro dessa comissão especial vereador André Mariano reconhecemos a justa homenagem ao ilustríssimo senhor Eduardo Vieira Honório da Paixão Lucas concedendo ao mesmo o título de cidadão Benemel de Rio de Fora e parabenizando o nobre vereador Júlio Francisco de Oliveira pela iniciativa com voto favorável vereador André Mariano e o terceiro membro dessa comissão especial vereador sargento Melo Casal reconhecendo a justa homenagem ao engenheiro e urbanista Eduardo Vieira Honório da Paixão Lucas parabeniza a iniciativa do vereador proponente vereador Júlio Obama Júnior quanto ao projeto de lei no plenário onde manifestará seu voto vereador sargento Melo Casal e lido os pareceres senhor presidente o projeto está em discussão em discussão é encerrada a decisão e votação os vereadores concordam permaneçam como estão aprovado número 8 foi retirado pelo autor antes de encerrar a reunião nós gostaríamos de informar que amanhã o expediente da câmara será reduzido de 8 às 14 horas seguindo da prefeitura mas nós vamos ter o título à noite do vereador Charles mantido a sessão solene para o dia de amanhã e lembramos o sexto período de reunião nós vamos começar nós vamos começar no dia 14 para não prejudicar a nossa seleção canarim pela ordem do vereador Cido Reis presidente gostaria de solicitar ao expediente estiver pronto para vir a plenário o projeto de lei de autoria desse vereador vereador pardal fale a memória que isso tem mais vereadores vereador quente a respeito da proibição daquelas feiras que vem instalar no município aqui na época de final de ano aquelas feiras que vem de outros estados outros municípios como aquela do Brás que vem aí trazendo transtorno e prejuízo para o comércio aqui do nosso município pela ordem presidente autorizando os vereadores a viajarem pela ordem vereador Wagner leitura do pensamento exatamente inclusive viajarem para a chácara estamos encerrando a presente reunião